Oi, miguis! No vídeo de hoje eu vim falar um pouquinho pra vocês de um segredinho, sei lá, uma dica, né? Do que eu tô fazendo pra poder eu tá perdendo peso. Eu já perdi, gente, esse mês 6 quilos em um mês. Então eu vim trazer aqui pra vocês o que eu fiz pra poder perder esses 6 quilos em um mês, tá? Já deixe seu joinha no canal, se você não é inscrito, se inscreve, tá bom? E se você não me segue lá no Instagram, segue lá, arroba canal Taiana Alves. Se você não tem o aplicativo Vigo Vídeo, instala esse aplicativo, gente, que é muito bom e dá muito dinheirinho pra gente, tá bom? E me procura lá, quando você instalar o aplicativo Vigo Vídeo, me procura lá. Eu tô como arroba canal Taiana Alves, tá? Espero que vocês gostem do vídeo e dessa dica aí que eu vou dar, tá bom? Então, amigas, então, assim, já entrou na minha hora do almoço, o que que eu faço? Ó, tem arroz, peito de frango aqui empanado, batatinha cozida e feijão. Isso aqui não é a minha comida. A minha comida é essa aqui, em tamanho menor. Por quê? Porque você condicionando a sua mente e as suas, né, a sua vida diária em tamanho menor, você comendo em prato menor, prato de sobremesa ou prato de salada, você vai emagrecer muito mais rápido e nem vai sentir tanto. Não vai sentir tanto, por quê? Porque você vai colocar a mesma coisa, olha lá, é a mesma comida, porém, em tamanho menor, entendeu? Em tamanho menor. E aí, com certeza, você vai emagrecer. Não tem muito segredo. Se você come três fatias, poxa, gente, eu comia quatro fatias de pizza, pizza enorme. Eu comia quatro fatias, três a quatro fatias. Agora eu como duas, entendeu? Até uma hora que o seu corpo vai se condicionar a isso e a sua mente. Aí você vai emagrecer gradativamente, porém, vai ser muito rápido. Porque se você estava acostumada a pegar, um exemplo, a comer durante um mês 30 quilos, você vai estar comendo metade disso. Então, obviamente, você vai emagrecer. Não tem muito segredo. O segredo é você diminuir a quantidade, porém, diminuir na prática. Entendeu? O seu prato, a sua refeição vai ser a mesma, porém, o prato menor. Já nos líquidos, o meu filho, por exemplo, ele toma esse suco aqui de laranja, de caixinha, né? E eu tomo esse aqui, ó, que é o suco detox. Eu troquei o suco normal, o refrigerante, tudo por esse suco aqui, ó. Ah, Tayana, você parou de tomar refrigerante? Não. Eu ainda tomo refrigerante final de semana. Entendeu? Eu tiro um dia pra me tomar. Você vai poder tomar também. E só que eu troquei, né? O meu líquido por esse aqui, um suco detox, que é uma delícia. Já ensinei pra vocês. Vou deixar até o link aqui embaixo, né? Do vídeo e no box de informação. E aí você vai ver como é fácil e gostoso. Tá, gente? Então, assim, basicamente é isso, entendeu? O prato pequeno é a mesma coisa que você come diariamente, só que menos quantidade, gente. No prato menor. Menor prato que você tiver da sua casa, tá? E você não vai se arrepender. Porque você vai estar comendo de tudo, porém, em quantidades menores. E aí não tem como você não emagrecer. Não existe. Não tem como você não emagrecer fazendo esse método, tá? Espero que vocês tenham gostado. E, ó, beijo, migs!